Música Você que se sente tão fraco Pensas que tudo acabou Que sua vida desambou Não tem forças pra lutar Se tem rio que não pode atravessar Montanha que não pode escalar Lembre-se, você tem um Deus Que faz coisas do impossível Olhe pra Cristo agora Deus passa o rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Prossiga E continue A lutar O poder de Deus Não acaba Permaneça O Senhor estará contigo Por onde quer que fores Não importa o que seja Quão difícil possa ser Se é lá embaixo no vale da sombra da morte Deus guiará os seus pés Deus guiará os seus pés No caminho da paz Olhe pra Cristo agora Deus passa o rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Prossiga e continue A lutar Olhe pra Cristo Deus passa o rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Prossiga e continue A lutar Prossiga e continue A lutar A lutar A lutar A lutar A lutar A lutar